Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de robótica? Eu, professora Mayara, estarei com vocês na aula de hoje. Vocês viram como o nosso cenário está bonito? Será que você já tem um palpite sobre qual é o tema da aula de hoje? Logo você vai descobrir. Mas antes eu vou pedir para você pegar o seu caderno, sua folha onde você faz os seus registros, anote a data de hoje, aula 12, robótica. Eu vou dar um tempinho para você. Tchau. 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 os materiais necessários para a nossa construção no final da aula. Então, separe já uma folha de papel, lápis de cor, canetinha, ou de cera, uma tesoura sem ponta e uma cola. Eu vou dar um tempinho para você e nós já continuamos. Para darmos início à nossa aula de hoje, eu vou começar lendo esta história. Olhem só, o título dela é Livro dos Números, Bichos e Flores. Quem escreveu esta história, a autora, é a Cléo Buzato. Ilustrações, Flávio Farias. E a editora é a editora Moitará. Vamos ler? Olhem só. Livro dos Números, Bichos e Flores. Amanhece. Um girassol desperta no jardim. Duas abelhas pousam nele. Mãe, passarinho, pia. Pai, passarinho, pia. Filho, passarinho, pia. Três passarinhos piam para as duas abelhas pousadas no girassol. Quatro joaninhas descansam à sombra das folhas, ouvindo três passarinhos que piam para duas abelhas pousadas no girassol. Que legal essa história, né? Mas ela não terminou. Esta história continua. Isso mesmo. Na nossa próxima aula. Mas eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre quais animais apareceram na nossa história. Vocês viram que ali o enredo, tudo que aparecia naquela história, era mais ou menos parecido com o nosso aqui. Era um jardim, não é mesmo? Mas você conseguiu observar bem qual destes animais não apareceu na história? Qual animal não aparece na história? Nós temos ali a abelha, o pássaro, a borboleta, a joaninha e a minhoca. Qual será destes animais que não apareceu na história? Será que você já conseguiu identificar? Tinha abelha? Tinha. Tinha pássaro? Tinha mamãe, passarinho, o papai e o filho. Tinha borboleta? Você se lembra de ter observado alguma borboleta nessa história? Hum, e joaninha? Ah, apareceu joaninha. Elas estavam na folha. E as minhocas rastejando pelo chão. Então, o animal que não aparece nesta história é a borboleta. Será que você conseguiu acertar? Isso mesmo. Olhem só, a borboleta não faz parte da nossa história. Mas, você sabe alguma curiosidade sobre esses animais? Sobre os animais que vivem no jardim? Você sabe alguma coisa legal? Alguma informação diferente sobre eles? Hoje nós vamos aprender muitas coisas sobre um deles. Será que você já sabe? É a abelha. Olhem só. Aqui a nossa abelha com o nosso kit de robótica. Olhem só. A professora Mayra vai ligar. Vamos ver se a nossa abelhinha vai andar. Olhem a nossa abelhinha aqui no nosso jardim. Ela está seguindo a linha preta. Olhem só a nossa abelhinha. Puxa vida, que legal, né? Mas, quando você vê uma abelha em algum lugar, o que você sente? Você fica com medo? Por que você tem medo das abelhas? As abelhas que nós geralmente conhecemos são aquelas abelhas que têm o ferrão. Isso mesmo. Nós temos medo. Por quê? Nós temos medo que ela venha e nos ferroe. Isso é bem dolorido. Quem já passou por isso sabe, né? Mas, eu vou te contar uma curiosidade. Você sabia que essas abelhas com ferrão, elas não nasceram, não se criaram desde o início aqui no Brasil? Elas foram trazidas de outro país. Isso mesmo. Ah, vou te contar, olhem só, sobre outras abelhas. As abelhas que não têm ferrão. Aqui em Curitiba, nós temos um projeto chamado Jardins de Mel. É um projeto em que várias abelhas nativas, ou seja, abelhas que se criaram e nasceram aqui, no nosso país, elas são cultivadas em vários espaços da nossa cidade. Vamos conhecer um pouquinho deste projeto? Olhem só este vídeo. Este é o nosso mundo com as abelhas. Este é o nosso mundo sem as abelhas. Estima-se que uma em cada três refeições feitas pelos humanos só é possível graças às abelhas. Sem elas, o ciclo da polinização se quebra e, com isso, teríamos escassez de alimentos. A polinização é um dos principais mecanismos de manutenção e promoção da biodiversidade. Cerca de 85% das plantas com flores do planeta depende da polinização feita por elas. Einstein já dizia que, se as abelhas desaparecessem da face da Terra, a humanidade terá apenas mais quatro anos de existência. Sem abelhas, não há polinização. Não há reprodução da flora. Sem flora, não há animais. Sem animais, não haverá raça humana. Por isso, é tão importante a preservação das espécies. No mundo todo, são mais de 20 mil espécies de abelhas, sendo 420 de nativas sociais, que são as abelhas sem ferrão. E dessas, 300 espécies estão aqui no Brasil. É preciso cuidar enquanto há tempo. Com o projeto Jardins e Mel, Curitiba faz parte para ajudar a polinizar a cidade e cuidar desse grande tesouro brasileiro que é a biodiversidade. Mas como vai funcionar? Abelhas sem ferrão serão espalhadas em estações distribuídas em áreas verdes. Iniciando pelo Parque Barigui, Bosque Reinhardmark, Jardim Botânico, Casa de Acantonamento e Museu de História Natural Capão da Embuia. Vamos utilizar cinco espécies. Jatai, elas costumam fechar a entrada de seu ninho durante a noite e em dias de frio. Manduri, inspirou o nome da cidade da região metropolitana, Mandirituba. Essas abelhas, quando ameaçadas, enrolam-se nos cabelos e pelos. Uma experiência muito divertida. Mirim. É uma abelha muito pequena, muito mansa e discreta. Seu própolis é produzido puramente com resinas gosmentas e é armazenado em bolas nos cantos da colmeia. Utilizado também para imobilizar os inimigos e vedar a colmeia de luz e ventos. Mandasaia. Na língua tupi-guarani, seu nome indígena significa vigia bonito. Guaraipa. É a espécie mais calma de todas. Elas adoram locais úmidos próximos aos rios e matas densas. Essa espécie altera todo o nosso conceito sobre as abelhas, já que é comum encontrar até cinco rainhas e irmãs trabalhando todas juntas. Cuidar das abelhas é cuidar da preservação de toda a biodiversidade da cidade. As atividades desenvolvidas pelos jardins de mel ressaltam a sensibilização sobre a importância e os benefícios dos serviços ecossistêmicos de regulação e equilíbrio do planeta prestados pelas abelhas nativas. Também serão ofertados cursos de capacitação para guardiões das abelhas sem ferrão, o que vai contribuir para manter a cultura que vem desde os povos indígenas. As abelhas são fundamentais para a perpetuação das espécies vegetais e os humanos têm muito a aprender com a sua organização e cooperação. Fica aqui o convite da Prefeitura de Curitiba para você viver de perto esse lindo projeto de amor e responsabilidade ambiental. Partiu, Barigui? Vocês viram que legal os jardins de mel espalhados pelos parques da nossa cidade? Mas atenção! Antes de você ir conhecer um desses espaços, você deve verificar o horário de funcionamento, se esse espaço está aberto ou não, certo? Mas lá no vídeo, vocês conseguiram perceber como as abelhas vivem? Elas vivem ali naquela colmeia que parece uma caixa. Aquele é um tipo de colmeia. E você sabia que as abelhas, elas saem da sua colmeia e elas passam de flor em flor coletando o néctar das flores? Isso mesmo! E cada vez que ela passa de flor em flor, ela faz um processo que se chama, olha só, um processo chamado processo de polinização. Nossa, professora Maiara, que nome difícil! O que seria polinização? Eu vou mostrar mais um videozinho bem legal para você entender o que é isso. Veja só! Olá, humanos pequenos e grandões! Todos sabem que quem faz a delícia do mel são as abelhas! Mas vocês sabem como elas são? Aham! Elas têm o corpo no estrado de preto e amarelo, bem bonito! Parece um coletinho! Possuem seis patas e quatro asas. Vocês sabem quantos olhos têm as abelhas? Resposta no final! O mel é feito com uma substância chamada néctar que as abelhas colhem entre as flores. Ao mesmo tempo em que colhem o néctar, fazem a polinização. O pólen é como se fosse uma sementinha bem pequenininha que as abelhas vão espalhando na natureza. E com isso, ajuda no nascimento de novas plantas. E essa é a sua função mais importante no mundo natural. Ah, e aqui está a resposta! Cinco olhos! Até o próximo Fabuloso Mundo do Zé Cã! Que legal esse vídeo, né? Você conseguiu entender? Quando a abelha passa de flor em flor coletando o néctar, ela fica em suas patinhas os grãos de pólen, que vão indo de flor em flor. E assim acontece um processo mais ou menos como se ela fosse semeando e polinizando as flores e assim contribuindo para a natureza, para o desenvolvimento da agricultura também, dos alimentos. Ela é muito importante para a natureza. Por isso que Curitiba cria e faz esse incentivo às abelhas sem ferrão. Porque elas nos ajudam na natureza. Mas, pense comigo. Quando a abelha sai de sua colmeia e voa por um jardim ou por um espaço verde, ela fica bem longe de casa, não é mesmo? E como será que a abelha consegue voltar para a sua colmeia? Como será que ela é tão pequenininha e o espaço onde ela voa é tão grande? Será que as abelhas têm um GPS na cabeça? Hum, mais ou menos isso. Na verdade, as abelhas criam mapas do ambiente para voltarem para a sua colmeia. Isso mesmo, elas são guiadas por esse mapa. Elas conseguem identificar aonde estava a sua colmeia. E aqui na nossa aula de robótica, nós vamos criar também um labirinto da robótica. Eu já volto, vou organizar o nosso labirinto e nós já conversamos. Olhem só como ficou o nosso cenário com o labirinto da robótica. Vejam só, então vocês viram que as abelhas para voltar para a sua colmeia, elas têm um sistema de mapa do ambiente, certo? E aqui na nossa aula, nós com o nosso robô, o Ludobolt, certo? Nós vamos criar um labirinto da robótica para a nossa abelha voltar para a sua colmeia. Eu já liguei ela, vamos ver se vai funcionar. Olhem só, será que ela vai encontrar o caminho certo no meio de tantos caminhos? Hum, muito bem! A nossa abelha conseguiu voltar para a sua colmeia. Mas, como será que esta abelha aqui, que está representada, ela conseguiu seguir a linha certa? Como será? Aqui no nosso kit de robótica, o Ludobolt, vejam só. Através do sensor de luz, então, aqui na parte de baixo do nosso kit de robótica, do nosso robozinho, olhem ali, que está marcado em vermelho. Aqui embaixo, ele tem um sensor de luz. Eu fiz uma programação para ele seguir a linha vermelha e para ele seguir a linha preta. Vejam só, a programação. E, através dessa programação, ele consegue executar aquilo que lhe foi proposto, certo? Vamos ver mais uma vez? Olhem só. Então, a gente liga. Vou colocar mais uma vez aqui na linha. Veja que quando ele vai saindo da linha, o robozinho vai se ajeitando. Faz as curvas. Olha só. E chega até a colmeia. Muito bem. Eu poderia criar outras programações, por exemplo, para ele ler outra cor ou para quando ele observasse a cor, chegasse na cor preta, ele parasse. Também poderia ser outra programação, certo? Mas, para a nossa aula de hoje, ele precisou seguir uma linha, um caminho, percorrer o labirinto. Certo? Vocês se lembram que no início da aula eu mostrei para vocês uma abelhinha de papel? Que tal agora nós fazermos juntos essa abelha? Que foi o tema da nossa aula de hoje, certo? Olhem só os materiais que eu solicitei. Eu solicitei a folha de papel, o lápis de cor, tesoura, sem ponta e cola. Enquanto eu organizo o meu espaço aqui, você aí na sua casa organiza o seu espaço e nós já começamos. Então, vamos começar a nossa atividade? Vai ficar muito linda. Olha só. A nossa abelhinha. Então, olha só. Se você tem aí na sua casa uma folha branca, o que você pode fazer? Você pode pintar ela toda de amarelo. Pode ser agora, já no início. Ou, depois que a sua abelhinha já estiver cortada, você pode pintar para ficar mais parecido, certo? É, para começar, pegue a sua folha assim, ó. Em pé, nós vamos dobrar uma aba dessa daqui. Nós vamos dobrar encostando na lateral maior. Olha só. Vai ficar assim. Veja só. Então, a folha estava assim, em pé. Eu dobrei aqui. Passei bem a mão para marcar. E aqui, ó. Vocês conseguem perceber aonde termina essa folha menor aqui? Nós vamos cortar bem certinho aqui nesse espaço. Vamos lá? Vai ficar parecendo um triângulo. Corta bem certinho aqui, acompanhando a folha. Olha só. Ficou este pedaço menor e este maior, certo? Este menor, nós vamos deixar ele de lado. Daqui a pouco, nós vamos utilizar. Este pedaço maior, se nós abrirmos, olha só. Parece um quadrado. A figura de um quadrado. Aqui no meio dele, ficou marcado uma linha, certo? Vocês conseguem perceber essa linha aí? Nós vamos cortar no meio dessa linha. Em cima dessa linha, né? Vamos cortar em cima este quadrado. Vamos dividir ele em duas partes. Olhem só. Olhem só. Estou quase terminando. E pronto. Olhem só. Ficou dois triângulos, né? O nosso quadrado maior virou dois triângulos, certo? Um deles eu vou deixar de lado também, para usar daqui a pouco. E um deles eu vou pegar com esta ponta para cima. Nós vamos unir as duas de baixo. Pontinha com pontinha. Olha só. Ficou novamente um triângulo menor, certo? Então, ele estava assim aberto. Eu fechei ele ponta com ponta. Esta parte aqui será a asa do nosso personagem, da nossa abelhinha. Então, esta parte aqui, ó, é esta parte da asa. Mas, percebam que esta aqui está com uma pontinha bem fininha. E aqui está mais redondo. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos deixar ela bem redondinha, certo? Então, estas duas partes que estão abertas. Eu vou fazer um desenho aqui, para eu poder recortar bem certinho, deixando mais arredondado. Olha só. A gente faz assim como se fosse uma montanha. Olhem como ficou. Ficou assim. Aí, vamos recortar as duas pontas juntinhas, para fazer esta parte. Vamos tirar aquela ponta. Olhem só como ficou a asinha da nossa abelha. Ficou assim. Então, aqui nesta parte da asa, a professora Maiara, olha só. Pintou listras pretas. E como o nosso papel já é amarelo, ficou amarelo e listras pretas. Então, a gente pode fazer isso, para deixar mais parecidinho com uma abelha, né? Você pode usar o teu lápis de cor, tua canetinha. E vai fazendo assim, ó, risquinhos e deixando ela bem, bem bonita. Bem marcadinha. Certo? Então, você pode fazer vários e vários riscos. Pode fazer riscos mais grossos, que fica mais bonito, né? Ó, essa aqui que eu fiz, já deixei preparada, ó. Os riscos são bem grossos, bem largos. E aí, fica mais bonito. Essa daqui eu fiz bem rapidinho. Então, eu fiz só os riscos menores. Vamos deixar esta aba separar. E agora, pegamos este pedaço que ficou do começo, certo? Então, vamos dobrar ele assim, ó. Ponta com ponta. E vamos passar o dedo, deixar bem marcado. Então, ele era assim. Eu dobrei ponta com ponta. Ele ficou assim. Vamos abrir novamente. E aonde ficou marcado, vamos cortar. Ali no meio, aonde ficou a marcação da dobra. Nós cortamos. E ficou dois pedaços. Um deles será essas tiras aqui, ó. Que nós colamos na asinha. E o outro pedaço será esse pedaço de baixo, onde sustenta o corpinho da nossa AB. Então, vamos pegar este aqui. Vamos dobrar novamente, ponta com ponta. Passa bem a mão. Se você não conseguir, você pode pedir a ajuda de um adulto. Certo? Vamos passar a cola aqui no meio. Então, vamos pegar a cola. A gente passa ela aqui no meio. E colamos esta asinha aqui em cima. Deixando um espaço para a cabeça da nossa abelinha. Certo? Então, olhem só. Conseguiram fazer esta parte? Esta outra que sobrou, Nós vamos dobrar novamente ao meio. Vamos dobrar bem certinho, ponta com ponta. E vamos novamente cortar aqui aonde ficou marcado. Esta aqui será as fitinhas para nós puxar as asinhas da AB. Então, nós já temos aqui o corpinho, a asa, as duas tiras. O que está faltando então? Está faltando o rostinho da nossa abelha. Com esta parte que sobrou, você pode desenhar um círculo. Que será o rostinho da nossa abelha. E depois você também pode cortar as antenas. Eu vou cortar aqui o rostinho e nós já voltamos para continuar. Olhem só. Eu já cortei o rostinho da nossa abelha. Aqui no meio já colei a asa, nessa parte de baixo, certo? Ó, a asa fica aberta. Então, vamos colar o rostinho dela aqui embaixo. É legal a gente também cortar essa ponta aqui. E aqui atrás cortar o rabinho dela. Assim, o rabinho não, né? O ferrão. Parecendo o ferrão da nossa abelha. Vamos colar também as antenas. Então, aqui ó. Eu já deixei dois pedacinhos cortados. Você pode cortar aí na sua casa. Esses pedacinhos do que sobrou ali dos papéis. A gente coloca aqui. As antenas da nossa abelha. Deixa eu deixar bem certinho aqui. Que está meio tortinho, né? Isso mesmo. Olha só. E agora, para finalizar, nós vamos colocar as tiras aqui na parte de cima das asas. Olha só. Só que você vai colar. E vai deixar um pouquinho secando. Para daí você poder fazer o movimento das asas, né? Porque se você puxar, enquanto a cola não estiver seca. Ele vai sair de fora o seu fio, né? A sua tira de papel, ela vai cair de fora. Então, você faz dos dois lados, ó. Passa um pininho de cola aqui. E do outro lado, eu não pintei ainda este lado. Essa aí a gente cola aqui, ó. Bem na parte de cima das asinhas, ó. E a nossa abelha vai ficar assim. Nós precisamos deixar ela secar um tempo para daí podermos, né? Brincar com a nossa abelhinha. Olha só. Vocês gostaram dela? Muito bonito, né? Mas olha só. Vocês lembram? Olhem aí. Que essa história não acabou? Essa história continua. E observe ali quais serão os animais que irão continuar e outros animais que irão aparecer nessa nossa história. Muitas coisas legais, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Que vocês façam a abelhinha e brinquem bastante com ela. enfeitem, deixem ela bem bonita, certo? E nos vemos na nossa próxima aula. Até mais!